Durante a entrevista ao programa Hora do Povo da TV Guanaré, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também foi questionado sobre outras obras que estão em andamento no município, como calçamentos, escolas, além do shopping da gente. Esta última deve ser entregue entre o final de 2021 e início de 2022. Eu queria dar de presente para a população, esse ano ainda, o shopping popular. A minha determinação é que faça, mas é uma obra civil que depende da construtora, que na minha opinião, até o final desse ano, não basta dar início do próximo ano, a gente vai estar entregando essa grande obra dentro do município de Caxias, que é o shopping popular. A prefeitura de Caxias deve iniciar nos próximos dias os trabalhos na área da infraestrutura, com asfaltamento de ruas, além da recuperação das estradas vicinais, que é uma demanda da população. E que o prefeito de Caxias também destacou que a gestão dará atenção. Autorizei, Augusto, agora um processo citatório que deve estar pronto nesses próximos 15 dias, que é mais asfalto municipal, mais calçamento do município, que é o piso intertravado, que existe aqui na Praça Chapada, que existe na Praça da Bíblia, que existe no Mirante da Balaihada, que existe no Bairro da Bíblia, na Vila São José, que era o antigo inferninho. A gente estava indo lá na Vila Marinha, que vamos concluir lá agora. Vai em São Francisco também? São Francisco também. Estamos concluindo também piso paralepípedo, que é onde tem umas descidas, umas inclinações mais íngremes, que é muito mais forte, que precisa de uma pedra mais resistente. Já autorizei também o processo citatório. Estamos terminando de concluir a licitação das outras estradas vicinais, do 1º e do 2º distrito. Já, já, acredito que 15, 20, 30 dias no máximo, vamos começar a trabalhar as estradas vicinais em todos os povoados do município de Caxias. Também na área da educação, o gestor lembrou que o projeto Escola que Temos e Escola que Queremos também é um compromisso com os caxienses, que foi assumido no último dia 1º de agosto de 2021, quando foi determinado que as escolas João de Barro, ou seja, aquelas escolas de Taipa, devem ser extintas e substituídas por escolas de alvenaria. Ao longo da administração, a Prefeitura já vem substituindo estas escolas. No entanto, por determinação do município, até o final de 2021, todas as escolas de Taipas devem ser substituídas, dando mais qualidade aos professores, alunos e à comunidade escolar como um todo. Ainda existem muitas escolas na zona rural de Caxias, chamadas de João de Barro. É aquela escola de Taipa e de Palha. E que a gente determinou que, a partir de agora, nós iremos derrubar todas as escolas de João de Barro e construir de alvenaria com a infraestrutura necessária e importante para os alunos que precisam ser valorizados e respeitados. O prefeito também falou sobre o Prouni Municipal, onde os alunos da rede pública têm acesso à faculdade particular 100% paga pela Prefeitura de Caxias. O Prouni Municipal, a Prefeitura não financia. Ela banca, ela paga. 100% do curso, a Prefeitura paga e não tem que devolver. A contrapartilha do aluno é estudar e não ficar aprovado. Estão em escola pública, a garantia. Mas se estão em escola particular, sendo bolsista, era sinal de que não tinha recurso para pagar seu curso. A Prefeitura está bem burra. No encerramento da entrevista, o gestor destacou o Natal iluminado de Caxias, que este ano deve ser maior do que todos os outros. Então a Prefeitura vai estar preparada para fazer um grande Natal, um dos maiores que já aconteceu em Caxias. Mas se daqui até lá acontecer alguma coisa em relação à Covid-19, aí nós vamos ter que dar uma travada, parar para depois dizer o prefeito não falou a verdade. Não. Nós vamos preparar tudo. Se tiver tudo dentro da normalidade, nós vamos trazer o nosso show católico, o nosso show evangelho. Então isso tudo vai depender também da população, da colaboração da população. Depende da população. Só vamos entender que é preciso a gente continuar usando tudo aquilo que determina o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Nós vamos ter já já a nossa vida 100% normal.